Tamo tipo TV velha, tamo sem conjole Esse é o Igor Vilão, tá traficando xereca, né gogaboto? É de gente, é dele, a raio é do Mandela O fio, o fio 011 vai te botar, 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 botar pra sentar Sentei Na frente do checkmate, ela joga com vontade Na onda do bico verde, essa piranha tá na vibe Vem jogando a bucetona pra banca do checkmate Vem jogando essa banca pra banca do checkmate Vem jogando essa banca pra banca do checkmate É no ele, tá que eu vou ficar sem vergonha É no ele, tá que eu vou ficar sem vergonha É no ele, tá que eu vou ficar sem vergonha Na frente do checkmate, ela joga com vontade Na onda do bico verde essa piranha tá na vibe Vem jogando a bucetona pra banca do checkmate Vem jogando essa banca pra banca do checkmate É no ele para que eu vou ficar sem vergonha Vem jogando a bucetona pra banca do checkmate Vem jogando de rua, a partir de agora é só putaria, é só pedrada, fudeu!